Oi, gente bonita! Tudo bem com vocês? Gente, precisamos ir no dentista, né, pra poder fazer a manutenção das nossas lentes. A cada seis meses, a gente já tá mais de um ano sem fazer a manutenção. Aí hoje a gente tá indo lá no Marcos. Aí a gente vai como? De Brasília. E pra acompanhar a nossa trajetória, porque a gente mora de um lado do mundo, o nosso dentista é do outro, é lá na Avenida Paulista, é bem longe. Olha o que o Kaique vai levar. O companheiro dele... Deixa eu ouvir uma musiquinha no YouTube. Ai, Kaique. É, por essa você não esperava, né? Pode falar. Não, eu esperava por tudo, menos por isso. Mas enfim, bora. Já estamos atrasados, porque como a gente tá de Brasília, não é tão rápido. Mas estamos indo. A gente, a nossa consulta é uma e meia. Agora é meio de pouco já, mas não chega tempo, se Deus quiser. Olha lá, Kaique fazendo as adaptações do som dele. Ai, Kaique, você é a melhor pessoa da vida. Olha lá. Olha lá. Bora lá. Olha os doguinhos. Sem entender nada, mãe. Deus, hoje não tá bem, vomitou muito desde ontem à noite. Aí, hoje, ele vomitou mais. Bora! Muita gente tá perguntando Tainaca, aí, cadê a BM? Gente, a BM não foi vendida É que ela tá no conserto ainda Eles pediram 15 dias pra consertar ela Aí desses 15 Só tem uma semana Que a BM foi pro conserto Então ainda tem chão Pra ela ficar pronta Chegamos, gente Pensando no rolê infinito Calô, menino A unção, a sauna, gente A gente nem fala Tem uma curiosidade sobre eu e o Kaique Quando a gente tá dentro do carro A gente conversa sobre várias coisas Até discutir relação, não discute Hoje nem teve isso Que nossa Hoje a gente tá cozinhando a banho-maria Uma suadeira, gente Uma canseira Deus me livre Ninguém merece Gente, chegamos no Marcos Nossa, faz tempo que a gente não vê o Marcos Faz tempo, né? Amigo, faz mais de um ano Tem um ano e... Três meses Gente, como nós é desleixado E o Marcos enche o saco Pra nós vindo Tá mó bombada Tô tomando um soco Tá definido, Marcos, viu? Mostra aí, Kaique A precariedade Tô amarelo Os dentinhos do Kaique Caidão Tá amarelo Dá pra perceber nos stories, não dá? É Amarra os dentinhos Os dois dentinhos E você? É o quê? Eu não quebro nenhum Eu lembro que... Só essa Ah Não, mas quebrou um pedaço Mas quebrou Não quebrou nenhum, Marcos Só essa Mas ninguém vê Agora as suas É as duas Assim, de cara Você acredita que uma foi dormindo? Eu acordei com a mente Sobre na boca Eu acho que a noite Eu era na boca Tava com raiva Tava muito estressado Com o rei Só me bordei A perna da Tainá Eu lembro uma vez Que eu vim aqui no Marcos Gente, que eu tinha quebrado Essa daqui Com raiva do Kaique Eu dormi Que eu acordei com os dentes quebrados Lembra, Kaique? Foi pra assim Descontar a raiva dele Você tava Era com ódio Ai, que tá fresquinho demais Só Guarda, abraço E o Kaique Liga esse ar, vida Liga esse ar A gente chegou a hora da Tainá Vamos arrancar os dentes dela, né? Bora Empreendimento Empreendimento Porque dente é caro Eu terminei o meu Tava com os dois dentes de baixo Amarelo, né? Ela cheia de cracos Antes do Kaique O seguidor falou que era de ouro É Galera lá no Instagram Vai vender os dentes de ouro O Kaique O Marcos foi passar a maquininha Assim, ser um pedaço Mas tava bem ruimzinho, né? Marcos Eu gosto Tá assim A sinceridade Não é porque a Tainá vem Eu não venho Eu não venho Não é porque eu não quero É por causa da correria É sim Que eu gosto de ficar com a boca Dia que eu mudei mensagem pra você Eu falei o quê? O Kaique vem dessa vez? É, foi Mas eu vim E ficou Agora sim, meu parceiro Ficou até mais branco Com a boca do Kaique Ficou Agora ficou top Eu tava aqui sem idiota O Marcos falou que o meu não tá tão, mano Tá bom Tá bom Vocês dois tem uma coisa contra mim Só pode Por enquanto que a Tainá tá ali Revivendo o sorriso Trai a gente dela Fui lá comprar um sanduíche Tava se aguentando, né? Nossa, eu tô cagado de fome Pô E tá chovendo muito lá fora Daqui não dá pra perceber Mas tá chovendo Quero ver pra nós voltar Primeira vez que a gente vai pegar a chuva de Brasília Colocar vocês aí porque Não vai limitar, né? Se não vou desmarar Passar uma álcool no gel Eu pensei assim, né? Falei assim Cara, o que que eu vou comer Pra não encher a barriga Pra quando eu for comer com a Tainá Nós comemos juntos É que eu falei Gostando de lixão Gostados Nossa, os dentiféricos estão afiados Pode comer aqui dentro? Pode Pode comer não Pode saber, né? Comer dentro do consultório Pode comer Nem perigoso se pode O cara não é necessário Pode comer de boa Não é necessário Terminamos Agora a gente vai pra sessão de fotos Negócio aqui é profissional Você vem fazer os dentes Sai com a sessão de fotos Tirar um plim Agora você acha Aí dá pra colocar na habilitação Nós troca a foto Colocou em cima da outra Colocou em cima da outra Comida sozinha Profissionais Ficar aqui no cantinho Pra não atrapalhar Nossa Ficou bom Ó A sequência de foto Ó Olha lá Tainá Rinho Agora é a vez Dou Kaique Pra sessão de fotos dele De boné Tem que fazer o Rá O Rá É o Rá Ele só vai ver se tá boa Assim a qualidade Só eu não tenho o olho na foto Gente, cadê meus olhos Tá com o olho fechado Eu só tô forçando Gostei Vou baixar um pouco Caros Baixa mais Mais Gente, fiquei chocado O que com o Marcos fez? Olha isso Deu presente pra eu ir pro Kaique Não, vocês comem o chocolate A Pásco tá chegando E eu que tava Não, eu tenho que dizer assim Dá um presente É, e eu tava pensando isso Quando o Marcos e o Biel Foram lá em casa Eu vou preparar um negócio Bem legal pra eles Pra agradecer Porque foi o Marcos E o Biel Que deu a oportunidade pra gente Pra quem não lembra Meu sorriso Era cheio de manchinhas Eu acho que eu tenho foto Eu vou deixar aqui pra vocês verem E ele que deu essa oportunidade De mudar os nossos dentes E ele dá um presente É, e ele que dá pra você É, eu sou o contrário aqui, gente Não, pra agradecer a parceria Não E vai bastante gente por você Ai, eu fiquei feliz agora Eu me senti amada pelo Marcos Pelo Biel Obrigada, amiga De verdade Mostra de chocolate Eu tô vendo aqui Você pode comer já, será? Não vai dar como Vai gostar Não pode comer Pode? Com certeza dá pra ele Eu nem jantou, né? Não vai falar muito bom Mas, gente, é isso E vou marcar pro Biel E pro Marcos Ele em casa E eles vão Não interessa Se demora uma, duas horas Não, mas marca churrasco Não, é pra curtir, né? É A gente vai preparar o quarto de ósse A gente diz qualquer coisa O Biel e o Marcos Nossa, que quarto de ósse Por vezes Não, mano Já viu? Não Nossa, amigo Nem entra Não tem como nem entrar mais De bagunça Toda bagunça da casa A gente jogou lá Eu tava com o quarto de ósse Lá em casa Aí começou os parentes vindo, né? Aham Tem que amar A gente focama A mamãe Ele jogou muita coisa fora Nossa, um monte Do Biel Nossa, eu aguardo tudo O Kaique Nossa, o Kaique Eu falei pra ele Eu não sei o que você vai fazer Com a sua bagunça Porque a bagunça dele Eu falei Ah, tá debaixo da escada Faz uma madeirinha ali Esconde, disfarça Agora o negócio Tá saindo pra fora Num nível Você entra na minha lavanderia Não tem mais onde guardar coisa Você entra lá Debaixo da escada Não tem onde guardar Você entra no escritório do Kaique Coisa Igual aquele pessoal Que montou as coisas Como é que é? O acumulador O Kaique tá virando um Não, mas eu vi outra coisa fora já Ai, deve ser de mais um pouco Não, mas eu vi outra coisa Gente, chegamos Então é isso Já é três e pouco da manhã Tô morta de cansada Renovamos o sorriso aí Estamos com um sorriso novo Novamente Ai, ai Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vocês viram antes e depois aí Dos meus lentes Como é que eram Muito diferente, né? Era um outro sorriso E mudou totalmente E foi o Marcos Que fez essa mudança total Ai, no meu sorriso Que precisava Ai, no meu sorriso Tinha essas manchas Essas manchas Na verdade Meus dentes Nasceram com essas manchas É uma mancha De antibiótico Eu fui uma criança Muito doente E ai Por conta do antibiótico Acabou Meio que Acabando com cálcio No meu dente Alguma coisa assim Uma vez o dentista Explicou Só que hoje em dia Pra eu falar assim Pra vocês Ah, eu sei explicar certinho Eu não vou saber explicar Mas é mais ou menos isso Foi por culpa do antibiótico Em excesso Mas O Marcos foi lá E renovou O meu sorriso Mas é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo Fique com Deus E até a próxima Tchau